Tudo que vais fazer, com tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer por todo o meu ser Com tudo o que tens feito, com tudo o que vais fazer Com tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer por todo o meu ser Agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido, em teu lugar te agradeço Deus, eu te agradeço Eu te agradeço